Governo do Estado entrega novas viaturas para a Polícia Civil e Militar, para a capital e para a Grande São Paulo. Mais informações com o repórter Luiz Sversucci. Na manhã de hoje, o governador Geraldo Alckmin e o secretário de Estado de Segurança Pública, Fernando Grela, entregaram 457 novas viaturas das Polícias Civil e Militar. O investimento foi de 41 milhões de reais. Além disso, o governador também fez outros dois anúncios referentes à polícia. O primeiro deles foi a atividade delegada, que é quando o policial militar pode aproveitar o seu horário de folga para trabalhar para o governo e, claro, receber a mais para isso. Hoje já existe atividade delegada, mas o policial militar trabalha apenas para a Prefeitura. Agora também poderá trabalhar para o governo. E o outro anúncio foi sobre um sistema de segurança com câmeras de monitoramento, um sistema inédito, baseado e inspirado em Nova Iorque.